Música Música Uma hora depois Música 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 Filho da puta Corre negada Pegue em polvo Pegue em polvo Pegue em polvo Agora Prendam, segurem, agarrem, É isso aí pessoal, se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos vídeos que virão, beleza? Curta a nossa fanpage EternoLog que está na descrição do vídeo juntamente com nossos parceiros. É isso aí mesmo, valeu e até a próxima.